A gente começou com esse som sensacional, o som da Solution Orchestra, que vão estar se apresentando o sexto e sábado no Bourbon Street. E tem um telefone aqui para contatos, para quem quiser contratar a banda, é em São Paulo, 7255-9776. Repetindo, São Paulo, 7255-9776. Com vocês agora, o som balançadíssimo, swingadíssimo da Solution Orchestra. Obrigado. O que é um mundo maravilhoso. 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 Hoje estiveram aqui a Débora Falabella, Cláudio Dottori e Eduardo Barreto. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite.